A CIDADE NO BRASIL Você não está aqui Pra ver como eu estou Sofrendo sem ti Embora do que você volte pra perto de mim O meu sorriso Estar com você O amor sufoca meu peito E faz doer Eu juro tentei te esquecer Mas não consegui É bem verdade que eu Não sei mentir Seu amor Tá morando dentro de mim Esse amor Não pode acabar assim Eu quero lhe dizer baixinho Lindas palavras de amor Você não está aqui Pra ver como eu estou Sofrendo sem ti Explorando que você volte pra perto de mim O meu sorriso Estar com você O amor sufoca meu peito E faz doer E faz doer Eu juro tentei te esquecer Mas não consegui Mas não consegui É bem verdade que eu Não sei mentir Seu amor Seu amor Tá morando dentro de mim Esse amor Esse amor Não pode acabar assim Eu juro Eu juro Eu juro tentei te esquecer Eu juro tentei te esquecer Mas não consegui É bem verdade que eu Não sei mentir Seu amor Seu amor Tá morando dentro de mim Esse amor Esse amor Não pode acabar assim Eu juro